Dois carros de uma empresa de escolta armada foram apreendidos com mercadorias contrabandeadas em foz. 100 caixas de essências e 30 baionetas de fuzil AK-47 foram encontrados nos veículos. A apreensão aconteceu perto da praça de pedágio de São Miguel do Iguaçu. Os dois carros com placas de Campo Largo e Guarapuava escoltavam um ônibus de turismo que seguia para Francisco Beltrão.